E olha, não adianta, a gente sempre fala, as pessoas têm que cuidar, têm que fazer toda a fiscalização, mas não tem jeito, chovem flagrantes para a gente, como esse que eu vou te mostrar agora, o que o seu Cícero fez ao lado da casa dele, no bairro Planalto, em Aracatuba. Tem uma casa que está fechada e não recebe nenhum tipo de manutenção há muito tempo. O Mato Alto já tomou conta do espaço que era para servir de lazer. E para piorar a situação, existe uma piscina que também não recebe limpeza há muito tempo. Descontração por aqui, só mesmo para os mosquitos e pernilongos. Por isso a preocupação do seu Cícero. Ele contou para a gente que já denunciou o problema, mas que ninguém toma providência. A preocupação dele faz todo sentido, gente. Como é que pode uma situação como essa? Me dá as imagens novamente, Miguel. Olha só a situação nessa piscina, gente. Imagina, é uma ferra, uma farra, melhor dizendo, do mosquito Aedes aegypti, aí nessa casa em Aracatuba. Dá para imaginar a quantidade de larvas do mosquito Aedes aegypti que podem estar nesse local que a gente está vendo? É inadmissível uma situação como essa estar destampada ao bel prazer, atrapalhando e muito a vida de quem mora no bairro. Bom, a Prefeitura falou para a gente o seguinte. Casa Grande, fica tranquilo que hoje mesmo um fiscal vai até esse local para verificar a situação do imóvel e o dono vai ser notificado caso seja encontrada alguma irregularidade. Só essa imagem já diz muito, gente. Não precisa falar mais nada, porque a imagem está mostrando a situação ali dessa água parada na piscina há muito e muito tempo. Estamos de olho, viu? Estamos acompanhando o seu Cícero, que foi mais um telespectador repórter e participou pelo 18991453155. Fique em alerta, meu amigo. Qualquer novidade sobre esse caso, manda para a gente que a gente mostra aqui no ar no nosso SBT Interior.